Eu tô aqui com o Galaxy S23 FE e eu vou te falar agora direto ao ponto e sem nenhuma enrolação, tudo que ele tem de ruim e tudo que ele tem de bom. Tem muita gente que faz review na internet e aí só fala os pontos positivos do aparelho, e aí o público vai lá, compra o celular e se arrepende depois porque o aparelho tinha um defeito oculto que ninguém tava falando. Mas aqui é diferente, aqui a gente não tem rabo preso com empresa nenhuma não, tá? Quando é pra elogiar, eu elogio, mas quando o aparelho tem pontos negativos, eu falo também, não tô nem aí. Beleza, começando aqui pela parte do design e do acabamento do aparelho. Nesse celular aqui, a Samsung colocou nele uma traseira de vidro bem resistente. Isso é bom porque dá pra ele um toque mais premium, digamos assim, porém mantendo a durabilidade. E ele tem as partes laterais feitas de alumínio. E assim, de forma geral, é um acabamento premium muito bom, o que condiz com a linha do aparelho, que é a linha S da Samsung, é a linha mais top de linha da marca. Por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, aqui o Galaxy A15, que é um celular de entrada, olhando rápido assim, ele até que é bem parecido com o Galaxy S23 FE. Os dois tem três câmeras atrás e tudo mais. Porém, quando você pega um celular bem baratinho da Samsung de entrada e um celular mais top de linha, tipo esse Galaxy S23 FE aqui, e você coloca os dois lado a lado, na hora você já vê a diferença. O S23 FE é outro nível, cara, o negócio aqui é premium de verdade, é outra pegada, o negócio é diferenciado. Além disso, o celular também é bem resistente na tela, ele tem uma tela Gorilla Glass 5, que pode cair no chão sem nenhum problema, e o S23 FE também é a prova d'água. Ele vem com uma proteção IP68, então dá pra gente mergulhar em até 1,5m de profundidade, que não tem nenhum problema, ou seja, com ele dá até pra tirar foto debaixo d'água na piscina, pode molhar o celular, que não tem nenhum problema. Uma coisa interessante de falar também é que ele tem entrada pra dois chips de operadora, mas não tem entrada pra cartão de memória. Se você quiser mais espaço de armazenamento, vai ter que pagar o armazenamento em nuvem da Samsung. Enfim, pro acabamento dele, eu dou nota 10, é muito bem feito e bem resistente. Agora, mudando de assunto e falando sobre a tela, a tela dele, ao mesmo tempo que é boa, ela também tem alguns pontos negativos. Eu vou te explicar, olha só. Ele vem equipado com uma tela Dynamic AMOLED 2X de 6.4 polegadas, uma tela de tamanho mediano, e ela tem 120 Hz de frequência. Na questão de qualidade de imagem, ela é uma tela excelente, até porque essa é a mesma tela que a Samsung usou no Galaxy S24 Ultra, que é um dos melhores celulares do mundo, e a nível mundial, essa é uma das telas que tem uma das melhores qualidades de imagem hoje em dia, e ainda tem o benefício de ser uma tela de 120 Hz, ou seja, pra jogar, ela é muito boa. A tela dele joga 120 imagens por segundo na tela, e com isso a gameplay fica muito mais fluida. Inclusive, ela é uma tela HDR10 Plus, eu tô falando sério, a qualidade de imagem aqui é diferenciada. Porém, meu amigo, tem só um problema, olha só. O tamanho das bordas da tela desse aparelho é gigante. A Samsung bem poderia ter feito uma borda de tela mais fina, igual tem no Galaxy S23 normal, porém, aqui no Galaxy S23 FE, ela botou aí essa borda de tela gigante, que não é muito interessante, né? Isso aí dá até um visual mais antigo pro aparelho, né? Parece até uma borda de um celular de 2018. Enfim, se você não liga pra isso, beleza, é só uma observação. Enfim, vale a pena mencionar também que o S23 FE tem desbloqueio de digital debaixo da tela, é só encostar o dedo na tela e pronto, você já desbloqueia a tela, e geralmente só celulares bem mais caros que tem essa função, mas esse aqui já tem, isso é bem legal. Enfim, mudando de assunto novamente, agora eu vou falar sobre o desempenho, sobre a velocidade do aparelho. Ele vem equipado com o processador Samsung Actos 2200, e tem 8GB de RAM. Ele até que tem uma versão com o processador Snapdragon, mas é só nos Estados Unidos. Até dá também pra achar aqui no Brasil a versão com o Snapdragon, mas 99% dos S23 FE que vende aqui no Brasil tem o Actions 2200. E ele é muito bom, cara, eu testei aqui e ele rodou de tudo, literalmente qualquer jogo que você instalar vai rodar de boa no S23 FE. Talvez não pegue uma quantidade altíssima de FPS, se for um jogo super pesado, até porque esse aqui não é um celular gamer, ele é um celular rápido, porém mais focado nas câmeras. Daqui a pouco eu falo mais sobre as câmeras dele, mas ele roda sim em todos os jogos de boa. E assim, pra ficar mais clara ainda essa questão do desempenho do S23 FE em jogos, eu fiz um vídeo separado só testando jogos pesados nele. Eu instalei os principais jogos que o pessoal joga hoje em dia, e testei se roda ou não no Galaxy S23 FE. Se você quiser ver esse outro vídeo que eu testei todos os principais jogos dele, é só clicar no card aqui em cima, mas já vai um spoiler, roda tudo. Olha que legal, no AnTuTu o S23 FE bateu mais de 1 milhão de pontos, meu amigo, isso aí é espetacular. Hoje em dia, se um celular bate mais de 1 milhão de pontos, já pode saber que ele é um dos melhores do mercado atual. O AnTuTu, pra quem não sabe, ele é um aplicativo famoso no mundo todo, e ele testa o desempenho de todos os principais celulares do mundo pra criar um ranking mundial, e a gente saber se o aparelho é bom ou não. O AnTuTu, ele testa placa gráfica, testa desempenho, testa câmeras, testa tudo, e o S23 FE saiu muito bem no AnTuTu. Só que assim, o S23 FE também tem um ponto negativo nessa questão de desempenho, cara, é o seguinte, ele é rápido, ele roda todos os principais jogos atuais e tudo mais, porém, ele esquenta. Sim, por causa desse processador que ele tem aí, se você ficar ali uns 20 minutos jogando sem parar, pode ter certeza que o celular vai esquentar, pode ter certeza. Mas assim, ele também não esquenta igual uma churrasqueira não, não é tão ruim, igual o pessoal fica falando na internet não. Do jeito que o pessoal fala, parece até que o celular vai derreter na sua mão e vai pifar do nada, mas calma aí né cara, também não é tudo isso aí também não. Eu pessoalmente não me incomodei com o calor que ele faz, até porque isso não afeta o desempenho do aparelho, e assim, ele esquenta, esquenta, mas continua rápido. Mas é aquilo né, já fica avisado aí, o celular é extremamente rápido, ele roda tudo, mas se você ficar jogando ali por bastante tempo, ele vai esquentar. Enfim, agora outros detalhes interessantes desse aparelho, são primeiro o NFC, que é aquela tecnologia de fazer pagamento por aproximação que ele possui, ele também é compatível com a internet 5G, e ele tem uma bateria de 4.500 mAh, que tem carregamento de 25 watts. Nessa questão da bateria dele, ela não é das melhores, até porque ela é menor do que o padrão atual, que é 5.000 mAh, porém o celular é muito bem otimizado, então pode ficar tranquilo, que ele vai durar assim o dia inteiro tranquilamente sem descarregar. O único problema é o carregador dele de 25 watts, que demora uma eternidade para recarregar a bateria. Eu testei aqui, e ele demorou 1 hora e 20 minutos para ficar 100% recarregado, então já fica avisado, ele vai demorar para recarregar a bateria. Além disso, outro detalhe interessante também desse aparelho, é a inteligência artificial. Do mesmo jeito que a linha ultra da Samsung, o S23 FE também tem aquela inteligência artificial, que a Samsung lançou pouco tempo atrás e viralizou na internet nos últimos tempos aí. Dentre as várias coisas que a inteligência artificial faz, tem por exemplo a tradução em tempo real. Por exemplo, se você ligar para uma pessoa lá na China, e a pessoa estiver falando mandarim com você, o próprio celular já vai traduzir tudo em português em tempo real. A Samsung começou esse negócio de inteligência artificial faz pouco tempo, então muito provavelmente nos próximos anos, isso vai virar uma coisa comum. Por enquanto, poucos celulares que tem esse tipo de função. Beleza, mas e sobre as câmeras, hein? Meu amigo, esse talvez seja o maior ponto positivo desse aparelho. Ele possui três câmeras atrás, tem uma câmera ultra wide, uma câmera telephoto, e também a câmera principal, que é de 50 megapixels com resolução 8K. E na frontal, ele tem uma de 10 megapixels 4K. Tanto a câmera traseira, como também a câmera frontal são espetaculares. É claro que a câmera traseira é melhor, mas a câmera frontal também é boa. E o negócio é o seguinte, durante uma filmagem, o vídeo da câmera dele é boa, isso ninguém pode negar, são ótimas câmeras. Porém, cara, para tirar fotos, as câmeras deles são melhores ainda. Isso é normal, em todo o celular hoje em dia, a qualidade da imagem na foto é melhor do que filmado no vídeo pelo celular. E o motivo disso é que hoje em dia, todo o celular usa inteligência artificial para melhorar a qualidade da imagem. É claro que a inteligência artificial sozinha não faz milagre, o celular tem que ter câmera boa, mas isso aí acontece. Olha aí como que é a qualidade de imagem das fotos tiradas no S23 FE. É muito bom, né? Ele realmente tira fotos de altíssima qualidade. Eu vou fazer aqui agora um teste da câmera frontal do Galaxy S23 FE. Tô usando o microfone do próprio aparelho, lembrando que essa aqui é uma câmera que grava em 4K 60fps. Dá só uma olhada como que é a câmera frontal do Galaxy S23 FE. Olha aí, tô com o braço esticado, tô andando também para a gente ver como que é a estabilização de imagem dele, se é boa ou se não é. Bom, dá só uma olhada aí. Vou andar um pouco mais rápido aqui para a gente ver como que é a estabilização de imagem dele. Usando a câmera frontal, com o braço esticado, usando o microfone do próprio aparelho. Dá só uma olhada aí na qualidade de imagem da câmera frontal do S23 FE. Agora eu vou testar aqui a câmera traseira do S23 FE. E é o seguinte, essa câmera, cara, ela tem várias opções. Você pode gravar em 8K 24fps, mas eu tô gravando esse vídeo aqui em 4K 60fps, porque eu acho que fica melhor, né? Mais FPS. Tô com o braço esticado também, tô usando o microfone do próprio aparelho. Dá só uma olhada aqui na qualidade de imagem da câmera traseira dele. Olha só. Olha o céu como que fica aí, ó. Contra o sol, a favor do sol aqui agora. Eu vou andar um pouco rápido aqui também, pra gente ver como que é a estabilização de imagem. Vou andar até mais rápido aqui. Olha aí a estabilização de imagem da câmera traseira do S23 FE. Dá só uma olhada aí. Agora, pensa aqui comigo, ó. Presta atenção. Você provavelmente conhece alguma pessoa que tem um iPhone e fica tirando onda com o iPhone dela, falando que iPhone é melhor que Android, né? Pois então, meu camarada, na mesma faixa de preço do Galaxy S23 FE, o iPhone que dá pra gente comprar é o iPhone 12 e não tem nem comparação. O S23 FE simplesmente humilha o iPhone 12. É sério, até o iPhone 13 perde também pra câmera do S23 FE. A câmera dele chega quase no nível do iPhone 14 ali. E detalhe, o iPhone 14 custa na faixa de 4 mil reais e o S23 FE custa na faixa de 2 mil. Pagando praticamente a metade do preço, você já consegue ter um aparelho que tem praticamente as mesmas câmeras do iPhone 14. Eu sei, não era nem pra eu colocar a Apple aqui nesse vídeo, isso aqui é um review do S23 FE da Samsung, a Apple não tem nada a ver com isso, mas eu resolvi falar isso aqui no vídeo porque muita gente fica falando, cara, que iPhone tem câmeras melhores do que Android, mas não tem não. Os iPhones tem câmeras excelentes, isso ninguém pode negar, mas não é melhor do que as câmeras dos Androids não, muito pelo contrário. É só um comentário que eu queria fazer pra desmistificar esse assunto. Beleza, qual que é a conclusão então? O S23 FE tem câmeras boas, é um celular rápido, é bom pra jogar, mas nenhum aparelho é perfeito, né? Agora cabe a você analisar tudo isso que eu mostrei até agora e decidir se pra você no seu caso vale a pena comprar o S23 FE. O link dele com o preço mais acessível da internet eu vou deixar na descrição. Se você tiver qualquer dúvida, pode comentar porque eu vou te ajudar. E é isso aí, um forte abraço e até a próxima.